Olá pessoal, eu sou a professora Ana Valéria, professora de Serviço Social do Estratégia Concursos e na nossa dica de hoje para o concurso da EBC, trouxemos aqui a diferença entre o que vem a ser a guarda e a adoção. Ambos estão previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, sendo que a guarda é uma medida que pode ser revista, revogada a qualquer momento pelo juiz, pela juíza. Porém, a adoção, pessoal, é uma medida excepcional e irrevogável. Excepcional porque a criança e o adolescente ele tem a prioridade de permanecer no seio da família natural ou da família extensa, exceto em casos excepcionais que aí a criança ou adolescente vai para a adoção. Uma vez adotado, a criança ou adolescente não poderá ser revista, essa adoção ela é irrevogável. Então, percebam aí a diferença entre a guarda e a adoção, uma diferença que costuma cair bastante nas provas. Se você gostou dessa dica, curta e compartilha. Até mais! Legenda Adriana Zanotto